Quatro carros coloridos! Quatro carros dirigem rápidos ao longo da estrada. Eles pararam porque há blocos na frente deles. Vamos removê-los. Bloco azul. Bloco verde. Bloco amarelo. O bloco vermelho é o maior. É muito pesado. Quem vai ajudar a removê-lo? Helicóptero. Corretamente. Agora a estrada está livre. Carros. Vamos construir casas. A primeira casa é azul. A segunda casa é amarela. A terceira casa é verde. E a quarta é vermelha. Vamos contar as casas juntas. Uma. Duas. Três. Quatro. Muito bem, carros. Vocês já podem ir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Amém.